Muito bem. O conceito do Sathmya, a Sathmya, Siddhanta, tem um outro vídeo já explicando um aspecto disso, que era relacionado a você ter uma certa adaptabilidade, do tipo assim, eu mudei para o Nordeste há dois anos e aí depois de um tempo, vendo aqui de Tibau do Sul, Barrapipa, o corpo vai ficando um pouco mais acostumado e algo que meio que antes fazia mal, agora já não faz mais mal. Esse é um, digamos assim, uma aplicação bastante corrente dessa ideia de você estar acostumado a comer, sei lá, muito trigo e arroz na tua vida, aí vai morar na Bolívia e lá tem muito mais milho, você não digere aquilo tão direito. Essa noção de alimentação, viruda rara, isso está no outro vídeo que está na playlist de vocês. Mas, hoje, eu acho que é um momento adequado da gente falar sobre o processo de desmame de medicamentos, porque também isso é um dos aspectos que está dentro desse conceito de Sathmya, Sathmya, Siddhanta. A ideia do Ayurveda é o seguinte, se você tem algum tipo de dependência do café ou o que seja, no geral, você fazer uma retirada muito brusca desse tipo de dependência química, estou falando aqui de crack, muitas vezes não vai funcionar. Como que a gente trabalha sobre esse processo de desmame? A gente trabalha algo em torno de um quinto a um quarto do que você está acostumado, a gente procurar tirar isso até o corpo se acostumar de novo. Então, por exemplo, café. Você está acostumado a tomar uma xícara de três dedos de café duas vezes por dia. Então, você está tomando seis dedos de café por dia. É claro que tem a questão do horário e tal. Se você tirar aí mais ou menos uns 20, 25%, vamos tirar um dedo desse café. Então, ao invés de você botar três dedos, você põe dois e meio em um ou dois e três em outro. Você se acostuma com aquilo ali durante cinco dias, 15 dias, a princípio é um período interessante, um mês, 40 dias, uma menstruação. Você assimila aquele novo estado, teu corpo reconhece aquilo como normal. Ainda é uma quantidade suficientemente grande? Você faz o mesmo processo. Aí você estava comendo cinco dedos, você passou a tomar quatro dedos de café e etc. Às vezes vai chegar num momento onde a quantidade é tão pequena que você vai ter que passar por uma segunda etapa. Que é... Eu não estou necessariamente mais diminuindo a quantidade, eu estou diminuindo a frequência. Quando você já chegou no mínimo, Aí às vezes você vai começar assim, tomar café, sei lá, três, quatro dias sim, um dia não. Você vai começar a criar um gap ali, que tipo, um dia a cada quatro ou cinco, você não usa aquilo. E aí você começa a tirar a ideia de que todo dia você tem que usar aquela quantidade mínima. Aí isso daí levou mais cinco dias, quinze dias, quarenta dias, o que seja. Você começa do tipo, um dia sim, dois dias não, um dia sim, um dia não. Você começa a fazer com que, aos poucos, primeiro você retire a intensidade. Isso eu não estou falando de medicamento de psicólogo e etc e tal, psiquiatra. Isso daí tem que ser conversado com o médico. Eu estou dizendo para vocês como o Ayurveda pensa o conceito de Satmiya e a Satmiya ao reverso. Que é você ajudar o seu corpo a desmamar de algum tipo de chocolate, café, maconha e etc. Essas, digamos assim, drogas socialmente aceitas, que muitas vezes a pessoa fala, ah, estou querendo parar de fumar cigarro, etc e tal. Tem o vídeo lá do parar de fumar cigarro, tomar chá, fazer notíxodo. Essas coisas também ajudam, mas do ponto de vista da quantidade química no sistema, você dá um tapa muito forte de uma vez só, provavelmente vai gerar um estresse traumático para aquela caminhada. Então, a gente, da mesma forma como existe o conceito de fisioterapia para o nosso músculo, existe um processo de desmame do nosso sistema hormonal, o que você quiser chamar, que vai precisar de, durante um tempo, ficar fazendo aquele exercício antes de pular um degrau para um outro patamar. Se você for tentando fazer isso de uma maneira muito uniforme, ah, hoje eu fiz 99%, amanhã eu vou fazer 97%, amanhã eu vou fazer 93%, isso estressa o sistema. A gente precisa botar degraus, platôs, patamares do tipo. Estamos no 100%, agora formo, sei lá, para 85%. Aí do 85% a gente foi para o 78%. E aí a gente vai, de alguma forma, dando tempo para o corpo se acalmar naquele outro nível vibracional. Do ponto de vista do tempo, a gente poderia dizer que 5 dias é um dia de cada pancha marbuta, etc. Mas existe um tempo na cultura védica que é o conceito de paksha. Paksha é uma metade lunar, dentro desse lugar que a gente está falando. Na verdade significa asa, mas é a noção do tipo. Entre uma lua cheia e uma lua nova, isso é um paksha. Para a gente deixar o negócio mais fácil. Entre uma lua nova e uma lua cheia, isso é um outro paksha. Quando a gente está falando do processo mental, tudo que a gente fez entre uma lua nova e uma lua cheia, ou uma prata matete e outra, para quem já conhece assim. A ideia é, pega 15 dias do que você começou a fazer. O conceito de quinzena é muito importante para a gente ter como uma ideia. Isso pode ser do tipo, eu quero acordar às 5 da manhã e estou acordando às 10 da manhã. Durante 15 dias, você se esforça das 10 da manhã para, sei lá, 9 e meia. Essa medida, se vai ser 9 e 45, 9 e meia, 9 e etc. Então, tem que ser suficientemente forte para o sistema sentir um desafio, não é do tipo, eu acordo às 10 da manhã e vou acordar 9 e 55. Não chegou a ser percebido como uma diferença. Tem que ter algum grau de contraste. Mas também não pode ser um contraste do tipo, vou pular das 10 da manhã para as 7. Aquilo dali já vira um abismo. Tem que ser alguma coisa entre, sei lá, o 9 e o 9 e meia, que para você, você olha e fala, eu vou ter que fazer um esforço para fechar essa conta, mas eu consigo me imaginar fazendo esse esforço. Essa parte é muito importante. Eu consigo me imaginar fazendo esse esforço e eu sei que eu vou levar um tempo para adaptar. Uma versão muito radical disso é o jet lag. Quando a gente viaja, o corpo, ele leva, ele toma uma porrada do vato, principalmente se você vai para uma Índia ou qualquer coisa que seja. Nos Estados Unidos, esse efeito do fuso já não é tão evidente. A gente muitas vezes precisa de pelo menos 3 dias, um caso mais urgente, do tipo, acontecer, você está ferrado. Mas o ideal é a gente pensar a noção de 15 dias para a gente aclimatar num novo hábito. e ter sempre essa noção do tipo, quando eu estou fazendo o próximo movimento, ele nunca pode ser um movimento onde eu não vou sentir a diferença do que eu fiz e nem que eu vou quebrar as pernas nesse processo. Isso, de acordo com um certo, entre aspas, bom senso, vai fazer diferença do café ou do acordar cedo. Mas isso ajuda o nosso corpo a criar uma plasticidade da mesma forma como uma fisioterapia faz isso dentro da gente. Então, por exemplo, sei lá, você é muito viciado em trigo ou qualquer coisa que seja, não adianta tirar o trigo todo de uma vez da alimentação. O sistema vai entrar num estado de estresse gigantesco que vai ser difícil do vata conseguir coordenar o sistema como um todo. E, por um lado, a gente está aprendendo a tirar. Por outro lado, a gente tem que aprender a, quando está tirando alguma coisa, criar um outro caminho neuronal positivo no sistema do tipo, eu não estou só sofrendo, eu não estou só me matando. Ok? A gente tem que desenvolver um mecanismo de compensação também do tipo, eu estou comendo menos chocolate, que seja, mas eu estou conseguindo comer também um, como é que é o nome daquilo? É um chocolate vegano com banana e cacau e etc. E aquilo dali está criando uma ponte transitória para você criar elementos que, por exemplo, é o caso do cigarro eletrônico. Que você está tirando a fumaça, mas o hábito você não tirou ainda. Aí depois você vai para o hábito. Entender que existem mecanismos da gente acalmar o nosso sistema nervoso com uma bengala que a gente estava acostumado a caminhar com aquilo e depois que você está, digamos assim, só segurando no joelho, você muitas vezes vai ter que, às vezes, alguém ir te carregando e a pessoa que está te carregando de alguma forma tem mais inteligência do que a bengala e ele pode soltar um pouco o peso, segurar um pouco mais o peso. De maneira em que todo o nosso processo de transformação de hábito, que é um aspecto crucial dentro do Ayurveda, dado que o aspecto de rotina ayurvédica é gigantesco, a gente entenda que, Ah, fiz uma consulta de Ayurveda. Amanhã eu vou jogar toda a minha rotina errada fora e hoje eu vou começar toda certa. No geral, o sistema não aguenta esse tipo de coisa. Tem um espitalouco que, de alguma forma, acha isso um desafio e faz pelo desafio. Mas, do ponto de vista mais prático, sempre quando a gente vai mudar o nosso padrão de comportamento, é importante a gente entender que aquilo vai machucar o nosso conforto psicológico. E machucar o conforto psicológico é um problema para o sistema. Por mais que aquele conforto psicológico seja um malefício no âmbito global, o conforto psicológico precisa ser dignamente reconhecido como algo pertinente. E a gente precisa levar aquele conforto psicológico para negociar outros cantos. Ah, se antes o meu conforto psicológico era ficar comendo chocolate de noite, eu vou procurar botar um lugar onde eu vou ficar, sei lá, com o meu sobrinho brincando com ele, e eu vou ter algum grau de conforto psicológico também. Porque é só na medida, e essa é a parte central da coisa, é só na medida em que a gente desestrutura aos poucos, define, é uma palavra boa, define um caminho vicioso, por um lado. Ao mesmo tempo que a gente vai nutrindo o outro caminho virtuoso, que a gente consegue estabilizar, de uma maneira sustentável, um novo estilo de vida. Se você só está tentando definhar um estilo de vida vicioso, e você não está conseguindo botar o suca à agradabilidade com outro estilo de vida, vai vir algum bonde kármico ali, arrebentar você na esquina, e quando você estava virando lá, você viu que você está estatelado no processo karma. Ok? Uma coisa é a gente, digamos assim, curar o nosso vício, para quando a gente está relativamente bem. A gente só sabe que a gente curou o nosso vício de fato, quando a gente chegou num lugar onde a gente, numa situação de estresse, o corpo já não tem mais muito memória daquilo lá. E aí é todo um outro aspecto que é a gente ir frustrando a memória. Só para a gente fechar esse tema, esse aspecto é interessante. Como que a gente evita cair na cilada do nosso processo de memória? A gente torna ele mais doloroso. Então, se a gente espera a situação que, digamos assim, você está com vontade de fumar para ir fumar, você provavelmente vai cair dentro da cilada do seu hábito. Para a gente trazer consciência ao hábito de fumar, etc. e tal, a gente tem que fumar quando não está com vontade. A gente tem que comer chocolate quando não está na sanha. A gente tem que se mastovar, qualquer coisa que seja. Quando a gente está com a nossa consciência mais clara, para a gente desenvolver uma memória negativa daquele hábito. O que a gente faz? A gente, não, não vou fumar, não vou cigarro, não vou não sei o quê. E fica lá se tensionando, tensionando, tensionando. Na hora que aquilo vem arrebentando, que nem uma boiada estourada, você não dá conta. Então, um dos processos de psicoterapia importantes nesses processos mais difíceis, os caseiros e tal, é do tipo assim, você tem problema com café? Beleza, vamos pegar um dia onde você não precisa de café, vamos fazer o café e vamos tomar o café a partir do lugar da consciência. E aí você vai ver que vai vir uns processos emocionais ali, etc. E você vai ter dois eventos acontecendo ao mesmo tempo, mas distintos. A sua dependência de um lado e o seu processo emocional do outro. A gente só consegue fazer essa clareza quando a nossa mente não está sendo impulsionada pela nossa dependência. Se você vai fazer isso na hora que você está precisando do café, gente, não amenta, o seu sistema emocional está te atropelando. Hoje a gente falou do sistema de água, né, bastante e tal, das emoções. Se você tiver, levando uma surra emocional, quiser ter clareza diante do teu hábito, não vai dar certo. Aí o que a gente faz? A gente começa a fazer esse, essa impressão pejorativa ao nosso hábito, e você vai ver, não é de fato o café que te faz bem, não é de fato o chocolate que te faz bem, não é de fato a masturbação ou qualquer coisa que te faz bem. É aquele estado emocional que é acessado por aquele gatilho que a gente busca. E a gente só vai conseguir enxergar esse rabo do gato da Alice quando a gente pegar o nosso vício, tudo bem que a gente já deu uma diminuída nele antes, e olhar para ele com mais luz de presença diante do nosso vício. Aí a gente vai conseguir, na hora que o karma está lá esmurrando na porta, arrombando tudo, a gente olhar para o karma com um borrão das últimas impressões da nossa memória, sacaneando aquela sereia. A sereia está ali, mas a gente está começando a enxergar mais o dente dela do que o cabelo dela. As coisas ainda estão misturadas, mas você foca no canino da sereia. O que a gente dá a esse canino da sereia é a gente meio que zoar, cagar na cabeça do hábito, no sentido de que a gente faz isso fora do ambiente de tensão kármica, do ambiente emocional. Muito bem. Isso foi um pouco de psicoterapia, a partir do conceito de sattmi e asattmi. Entender como que a gente vai fazendo aos poucos o processo ao contrário, de desmano. Para a galera do YouTube, aguardando vocês no próximo capítulo 1 do Ashwin, que isso daqui já é um papo um pouco mais doidinho para a frente, ok? Namastê. Perguntas? Uma contribuição, capítulo 2, turma 5. Namastê.